Obrigado, asa de frango, obrigado a Ronda do Brasil, obrigado por fazer a gente de trouxa de novo. Trouxas do Brasil, comedor de capim, vocês tudo aí, comprou aí no ágio, pagou no ágio, tchau de princesa, toma desgraça, toma rebanho de desgraça, seus trouxas, vai, paga o ágio, rebanho de desgraça, comedor de capim, rebanho de mula, vai, tô batendo palma pra todos os comedores de capim do Brasil que aceitaram pagar ágio, seus trouxas. É banho de trouxa aí, ó, aí, ó, chupa essa aí, ó, vai, filho, aí, ó, aí, ó, tá aí, ó, aumentou o preço, dois mil reais, seja muito bem-vindo aí ao Brasil, você aí, ó, que acabou de pousar aqui no planeta Terra, isso aqui é Brasil, entendeu? É como diz o cara lá do Velas e Furiosos, o seu Otolete, tá aí, ó, 21.990, Ronda do Brasil atochando no rabo do brasileiro, aí, seu trouxa, você que pagou 25 mil, você que pagou 26, 28, 30 mil, trouxa, aí, você deve agora tá dizendo, ah, é, é isso que eu queria mesmo, pelo menos você diminui aí a minha parcela de trouxistas, não diminui não, trouxa, tá aí, ó, e você aí que tá aí na fila de espera, ó, você vai pagar mais caro agora, agora que vai fazer o sonho daquele vendedor pilantra que você fala todo dia, que diz, vai aumentar o preço, vai aumentar o preço, tá aí, ó, por quê? Porque os trouxas saíram correndo pra comprar, e a maioria dos comedores de capim, que é o consumidor brasileiro, e eu falo isso sem medo nenhum, porque é isso mesmo, e você que tá chateadinho, ah, tá me xingando, é porque a verdade dói, e você tá vestindo a carapuça, porque você é que come capim mesmo, então você que pagou 28 mil, 30 mil, você que tá na fila aí com o fufu formigante, louco pra comprar essa moto, que é boa, tá, é boa, mas o preço público sugerido dessa moto era menos de 20 mil, muitos concessionários que praticam a boa venda, né, as boas práticas de venda do mercado, venderam por um preço, digamos, um pouco justo, porque não tem preço justo, não tem hoje moto com preço justo no Brasil, mas muitos desses concessionários praticaram bons preços, colocando o mínimo de ágil, muitos concessionários também praticaram abuso, e tá aí, ó, esse é o resultado do comedor de capim brasileiro, o trouxa, é o trouxa desnecessário no Brasil, e faz com que a montadora entenda o quê? Bom, se tem otário pra pagar, vamos utilizar o QOPP, você sabe qual é o sistema QOPP? É quanto o otário pode pagar, é exatamente QOPP, quanto o otário pode pagar, então você trouxa, que tá na fila aí esperando, pode ter certeza que a partir de amanhã, hoje, você vai perguntar pro seu vendedor, ele com a barriga cheia, ela vai dizer assim, ó, vendedor, vendedora, eu não disse que vai aumentar, mas daqui a quatro meses vai aumentar mais ainda, é essa a dinâmica do mercado brasileiro, pode ter certeza que vai aumentar mais ainda, por quê? Porque você se submete a isso, então, meu conselho a todos vocês que estão assistindo é não paguem, não paguem, não compra, se você se sentir lesado, se você tá achando que realmente o preço é abusivo, que você se dispôs a pagar aquele preço, e só porque aumentou o preço público sugerido, o concessionário vai aumentar também, porque eu garanto a vocês, não justifica, não tem justificativa, a não ser a alta demanda, a não ser isso, a alta demanda dessa moto, esse é o motivo do aumento dessa moto, não existe motivo plausível pra Ronda do Brasil aumentar, a não ser a alta demanda, a tabela FIP aumentou lá, porque é o preço médio praticado pelos concessionários, sendo que a própria montadora manteve esse preço por três meses, e eles viram a janela, janela não, é um negócio tão escancarado, que eles viram um portão aí de oportunidade, pra poder atoxar no seu rego, brasileiro trouxa, comedor de capim, e eu tenho certeza que muita gente vai ficar magoadinha, vai ficar magoada dizendo que este produtor de conteúdo é uma pessoa que maltrata os inscritos, que fala mal, falo mesmo, maltrato se você tá vestindo a carapuça, problema seu, porque você é um trouxa mesmo, ou uma trouxa, comedor de capim, como a maioria dos brasileiros consumidores, que saem correndo pra comprar porque o preço vai aumentar, e não sabem impor a sua vontade, que é o quê? Dinheiro custa, gente, tá difícil hoje juntar dinheiro, quantas vezes eu li inscritos me mandando mensagem de que ralou tanto pra juntar 10 mil reais, e não tem nem crédito, aí o cara entra num financiamento absurdamente alto, porque a taxa de juros tá alta, ao invés dele pegar o dinheiro e aplicar, ele vai comprar uma moto, porque pra esse infeliz que não tem educação financeira, moto é investimento, e moto não é investimento, moto é um passivo, você gasta. Então, fica aqui minha crítica à Honda do Brasil, vocês pisaram na bola, viu, Honda? Vão tudo se lascar, entendeu? Vão pro inferno, Honda do Brasil. Vocês só prejudicam o mercado brasileiro fazendo isso, seguindo a onda dos concessionários, deixando o concessionário fazer o que quer, deixando o concessionário lesar o consumidor, fazendo vista grossa pra o concessionário pilantra, que continua praticando ágio abusivo, e vocês só comprovam que isso aí é bom, né? Aumentando o preço da moto. Sem justificativa, não tem nada, o dólar não aumentou, o frete marítimo pra qualquer justificativa de insumo não aumentou, o aço não aumentou, nada aumentou, não tem, a não ser, galera, presta atenção, isso, isso aqui, esse preço aí, esse preço público sugerido, isso aqui, ó, é por especulação, por especulação, entendeu? Então agora, que venha, que venham, né, não somente a Marra do Brasil, mas que venham os outros, as outras montadoras, e ofereçam preços melhores. Mas, como o brasileiro é trouxa, e ele não consegue conter o Oxiurus no Fufu, aquele Oxiurus que fica lá, a vida inteira, lá na síndrome do Fufu formigante, eu preciso comprar uma moto nova, por quê? Porque a minha moto 2019 já está velha, a minha moto 2020, que tem 5 mil quilômetros rodados, ah, já é velha, já é defasada. Aquele Oxiurus que fica lá coçando no seu rego, sua desgraça, faz com que você gaste o que você não precisa. Aí você vai lá e compra uma moto dessa. Então, não caia na conversa de qualquer montadora. Se o vendedor disser, ah, compre logo, porque mês que vem vai aumentar, deixa o dinheiro aplicado. Não compre. Porque isso tudo inflaciona o mercado. Essa corrida louca, e essa desnecessidade de sair comprando veículos sem a real necessidade, faz com que isso aconteça. A própria montadora viu a possibilidade, o portão aberto, para poder enfiar no seu Fufu, trouxa do Brasil. Está aí, ó. Essa é a prova clara de que quando a demanda é grande, e a oferta é pequena, e uma oferta, que se o cabra tivesse esperado um pouco mais, o próprio mercado ia se regular. Mas não. Está aí. Você aí, trouxa que está na fila, eu espero que você pague 10 mil reais a mais para você largar de ser besta, e depois dizer, pô, velho, mas o mercado está difícil, a vida está muito difícil, o moto está muito caro. O moto está muito caro porque você é um idiota. Porque você se submete a pagar os preços abusivos. A partir do momento que o brasileiro se conscientizar de não pagar, não se submeter a isso, acabou. Eu quero ver a montadora subir o preço do jeito que está. Ronda do Brasil, vão tudo para o inferno, se lasquem. Entendeu? Manda o meu beijo aos meus queridos do RP, do marketing, da zorra toda, mas continuo com carinho e respeito. Mas vão tudo para o inferno, vão tudo se lascar. Eu espero que vocês se lasquem. Entendeu? Com esse aumento do preço, que depender de mim, eu vou continuar aqui descendo o cacete em vocês, com todo o carinho que eu tenho pelo time da Ronda. Mas sabem, e vocês sabem muito bem, que independente do carinho que eu tenho por vocês, vão tudo para o inferno. Acompanhe o mercado financeiro. Acompanhe a baralha a quadro de tudo que está rolando. Não existe motivo, como diz o final do Padre Quevedo. Não existe motivo para essa desgraça da Ronda Brasil aumentar o preço dessa moto. A não ser especulação. Comedor de capim louco, com o fufu lá, coçando com o Oxiurus lá no fufu, desse rebanho de desgraça, que aceita pagar qualquer preço por uma moto, que não vale esse preço. Tá? Não vale. Tá certo? Então, fiquem aí à vontade a comprar qualquer outra moto dos concorrentes. Só que, se vocês também ficarem igual a um bando de abestalhado, a concorrência vai aproveitar e vai aumentar o preço também. Zontes, o Joca vai olhar assim, opa, a Ronda já aumentou, vamos aumentar o segundo lote da Zontes. Então, se você for trouxa, paga o segundo lote que o Joca vai trazer por 32 mil. Não pague. Aí, a Dafra, vamos aumentar o preço da Apache. Aí, o Picola de Chuchu e a Marra, vamos aumentar o preço da FZ25. E por aí vai. Então, se você topar, vai fundo. Vai lá, que você só vai fazer cada vez mais a moto inflacionar. Sabe qual é a minha sugestão? Se você tem uma moto que lhe atende, se reapaixone pela sua moto. Se reapaixone. Olhe para aquela sua moto lá, que está toda fedorenta. Você olha assim, olha, sua fedorenta. Eu vou te levar para um banho de loja, um dia de princesa. E aí você troca tudo na sua moto. Dá uma pintura, leva para o mecânico, troca tudo que tiver que trocar e se reapaixone pela sua moto. Dê um banho de loja nela. Deixa ela ficar cheirosinha. E se você não tem uma moto, busque uma moto usada, de boa procedência e busque um mecânico de confiança para avaliar a unidade que você quer comprar. Motos usadas. Tá bom? Vale a pena comprar moto nova? Sempre. Sempre vai valer a pena. Mas, pratiquem o consumo consciente. Três regras de ouro do consumo consciente. Eu preciso desta moto. Eu tenho dinheiro para pagar e para manter esta moto. Eu preciso desta moto agora? Se der não. Independente da ordem. Basta ter um não. Não compre. Não compre. E se você não tiver condição de comprar uma moto nova, compre uma moto usada até 5 anos de uso. Busque, procure. Não seja ansioso ou ansiosa. Demore na busca. Encontre a unidade ideal. Aquela unidade usada que você sabe que tem procedência, que o seu mecânico de confiança avaliou e disse essa aqui está boa. E num preço justo. Um preço bom. Tá certo? Eu não estou convocando vocês a boicotar. Porque boicote é coisa de gente estúpida. Boicote é pegar uma bazuca para matar uma mosca. E sim, a prática do consumo consciente. Pense no que cabe a você. Se é para comprar uma moto zero, compre, mas busque um preço justo dentro desse caos. E uma moto que lhe atenda, atenda a sua proposta de uso, ao seu bolso e não se encalacre em dívidas. Ou busque uma moto usada que esteja dentro do seu orçamento, que tenha procedência e que esteja com um funcionamento impecável até cinco anos de uso. Essa é a minha dica. Mas não caia nessa cilada de simplesmente comprar porque está todo mundo comprando porque o preço vai aumentar. Ronda do Brasil, vão tudo se lascar. Se lasquem. Vão para o inferno, suas desgraças. Deixa aí seu recado e manda seu recado para a Ronda do Brasil. Manda aí. Deixa aí o recado da Ronda. Manda o seu recado para a Ronda do Brasil. Manda o seu recado para a Ronda do Brasil. E aí Legenda Adriana Zanotto